Música Na verdade eu não sou uma pessoa super fitness, assim, eu gosto muito de comer e comer... meu paladar é um pouco infantil, eu adoro hambúrguer, adoro pizza, adoro de tudo um pouco. Música Mas é claro, a gente tem que se cuidar, né? Então eu gosto de me cuidar mais, eu priorizo mais quando eu estou trabalhando também, ou vou trabalhar. Quando está mais de férias, assim, chuto mais o balde. Mas durante a semana eu tenho uma alimentação um pouco mais regrada para fim de semana poder comer de tudo um pouco. Música Música Música